Onde vem a vida, menina, os filhos não são sinceros, mas vem, vem, eu tô vivendo, o mundo não está vazio, eu tô vivendo, eu tô vivendo. Arura, arotei Arura, arotei Arura, arotei Arura E na gala da raiz, na raiz, no baquinho, no chai Quem fez aqui, minha maquinha, de verdade, o laborato, o que é sério Vagas únicas, entre bolas de lavão, que de nossas serenadas vieram Muito perdão, desde nunca morrerão, invasores já não se contenham Um sajeiro e vai! Um sajeiro e vai! Um sajeiro e vai! Pra virar, nem virar, os livros não são sinceros Mas quem perdeu com misérios, o mundo não está sozinho Ouvir o que nem usa! Ouvir o que nem usa! Como o inferno do mundo não está, só tem honra, ouviu, 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 ouviu. Quando o inferno do mundo não está, só tem honra, ouviu, ouviu, ouviu. Vale, 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 vale!